Gente, esse é o joguinho mais legal que eu já joguei na minha vida. Gente, o nome dele é Samy Santos. É muito legal ele. Eu tô viciada a jogar ele. E quanto mais você corre, mais dinheiro você vai ganhar. Comprei bastante coisa com o Sub. Ó, gente, tô muito bem. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Gente, eu tô muito empolgada. Porque, gente, é muito legal. E não perde seu tempo e vem jogar. Eu avisei, gente. Olha aqui, eu avisei. A linha pega vocês, usa vocês e depois começa aqui, furando a bola dos outros. Aqui, eu pulo bem nas frontadas. Isso aqui é falta, ninha. Fica me desmerecendo aí. Gente, era uma boa amiga. Agora você parou de amizade comigo. Menina, eu vou... Por que é louca? Por que é louca aqui? Você vai fazer o que, hein, garota? Você vai fazer o que, garota? Para de ser louca, ninha. Para, faz isso, faz isso. Para, faz isso. Para, faz isso. Para, faz isso. Briga, 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 briga! Briga, 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 briga! Vamos, tem, gente. Acabou? Vale, cara. Para, machucou. Ana, conta a verdade. Você é mentiroso, gente. Eu, ele. Eu, ele. Eu, ele. Eu, ele. Eu, ele. Agora, ele fica aí. Ele fica falando mal de mim. E ele. E ele. Já falou mal de mim. Para vocês, que eu sei. E ele é um mentiroso, tá bom? Não, é mentira. É tudo mentira dela. Não, é ela. Ela que fica, não. É um mentiroso. Não, não, não. É, Antônio. E você tentou me pôr contra a Aninha, mas não deu certo. Ela gostava de mim. Agora, ela criou novos amigos e minha mão deu ruim. Ah, eu, 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 eu. Eu, 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 eu. E, eu, 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 eu. Não, não, cara. Não, não, cara. Você criou novos amigos, você criou novos amigos. Ai, mãe, você atrapalhou tudo. Ah, daí na hora que ele ia falar a verdade, você atrapalha? Mãe, você não pode fazer isso. Ana, pelo amor de Deus, você trouxe uma coisa boa, mãe. Isso é falta de Deus. Ó, eu não falei que eu ia rasgar a bola dele, ó. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer umas coisas densas, Ana. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, ela tá no certo. Tá no certo, hein? Você merece ficar sozinho, hein? Mas, ô, 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 Ana. Mas, por que que você brigou com o Antônio, Ana? Porque ele é um falso. Porque ele ficou falando mal de mim pra, pra a Júlia e pra você. Falou, falou. Eu vim aqui pra ajudar ele, mas eu vi que quem ia acertar é você. Tá vendo, mãe? Eu te avisei. Mãe, eu vou filmar. Pelo amor de Deus. Agora eu tô curiosa. Mas numa dessa você, numa dessa você realmente cunge, acaba machucando e cortando. Ainda bem que você pegou uma bola, mas o que você tem na cabeça? Quer saber, gente? Você também diz. Eu vou saber o que você me diz a palavra. Não vai brincar. Não quer saber. Isso é meu. 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 Eu vou virar correndo sem estupendo. Será que eu não... Isso é meu. Isso é meu. Isso é meu. Antônio, por que você fez isso? Pô, gostava de você só falar comigo. Você sabe, por que? Você começou, desde que você começou a sair aquele tal de tiaquinho, tia, não sei. Aí você parou de falar comigo. Não, eu não parei de falar com você. Você se afastou de mim e eu me afastei de você. Porque você mesmo que começou com isso. E agora, tá todo mundo te odiando, por conta disso. Isso que dá você falar mal dos outros, Antônio. Eu falei mal de você não, Aninha, só fiquei brava, só que você tava me trucando. Antônio, a Júlia me contou que você me chamou de falsa. Fiquei brava, fiquei brava. Mas ó, a gente tem que resolver isso aí. Não adianta nós... Não, eu te perdão. Não adianta nós ficar saindo na mão, assim, caçocando, puxando... Eu te perdão. Olha a situação que eu fiquei aqui nesse, você me regaçou lá na frente. Nem que você mereceu, mas... Desculpa. Desculpa, Antônio! Então vamos voltar a ser amigo? Pode ser. Sério mesmo? Sim. Então sério, você não vai me deixar de lado mais, não? Não. Vai me chamar pras coisas agora? Vou. Tá bom. Dá um abraço. Aí. Ai meu Deus, que confusão, hein? E agora só falta falar pra Júlia e pro... Não, mas que confusão. Que confusão. Ah, eu achava que você podia falar mais de mim, Aninha. Por isso que eu fiz essas coisas. Mas, Antônio, custava você só falar comigo. Você se afastou de mim. Então, eu me afastei de você. Mas eu fui um pedreiro. Um pedreiro, né? É, 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 fui um pedreiro. Nem entendi nada, mas... Não, mas agora é calma, né? Não, a gente conversou, gente, calma. Ô, gente, olha, a gente já se perdoou, então é melhor a gente se perdoar a todo mundo. Eu e ele conversando. Mas peraí, uma pergunta. Ele que fez você, a Lolo, a Lolo, sei lá, e o Luiz, em odiar? Sim. E você ainda perdoou ele? Eu te contei o motivo. Ele é um salso, hein? Gente, vamos. Ele é um salso. Vamos te perdoar. A cara te xingou e você vai desculpar ele assim, sem mais tem medo. Ele disse pra gente que você era uma falsa e a gente falava mal da gente. Gente, olha, vamos perdoar a todo mundo. A gente conversou, a gente resolveu. Era assunto de nós dois, a gente não sabe o que tem por trás. Vamos indo pra lá, gente. Tá, tá, tá. A Lolo já se perdoou, então é melhor a gente se perdoar, porque daí é melhor. Mas do nada, do nada, a Lolo já resolveu. É, tipo, do... Nossa, sério. A gente tava agora se xingando. Ó, gente, ó. Aninha, fala pra eles aí o que a gente conversou, pra eles entenderem. A gente conversou por causa do Thiago, por causa do... É... Uma história longa, né, Aninha? É, uma história muito longa. A... A Isa sabe dessa história, não sabe? Sim. Uhum. Eu tô falando da Isa, né? Eu também. Mas deixa. Mas, gente, a gente já se perdoou, então pronto. Beleza, então é isso. E agora? Agora nada aconteceu? Nada aconteceu. Finge que nada aconteceu. Sim. É, é briga de gente, é que eu conheci nem muito tempo. A gente ficou estressado, aí né, Aninha? Mas agora tá de boa. É, tô bom. Vamos, vamos pro prédio lá. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Não, é esse. É o que lá. É esse. É o que lá. É esse. É o que lá.